Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O plano nacional de combate à febre amarela que está sendo debatido com estados e municípios será apresentado em janeiro. Foi o que anunciou o ministro da saúde, Ricardo Barros. A espera aqui é por proteção. Nos últimos dois meses tem sido assim em unidades de saúde das zonas norte, sul e oeste da capital paulista. Milhares de pessoas enfrentam fila para receber a vacina contra a febre amarela. Eu vim porque a gente tem que se prevenir, né? E como está acontecendo tudo isso que está acontecendo com a febre amarela, eu nunca tomei a vacina e resolvi participar e tomar a vacina. Fabiano foi com a filha tomar a vacina. Como está tendo esse surto e aqui a gente mora perto do horto, essas coisas todas, então vamos tomar para ficar já protegido, ficar tranquilo. Uma dose é suficiente, mas a pessoa só fica protegida depois de 10 dias. A vacina é segura, mas gestantes, mulheres que amamentam bebês com menos de 6 meses, crianças menores de 9 meses de vida e pessoas com problemas de imunidade não devem tomá-la. Até o momento, ninguém contraiu febre amarela na capital paulista. Para proteger a população, as autoridades de saúde pretendem imunizar cerca de 2 milhões e 800 mil pessoas. Para isso, 131 postos de saúde oferecem de graça a vacina no município de São Paulo. 90 deles ficam na zona norte da cidade, onde foram registradas as primeiras mortes de macacos causadas pela doença. Apesar de não transmitirem a febre amarela, a contaminação de macacos mostra a presença do vírus em uma região. Por isso, além de imunizar a população, outra medida que vem sendo tomada é o fechamento de parques e áreas verdes em locais de risco. A importância é evitar uma possível contaminação de pessoas, porque se você tem vírus circulando, é porque tem insetos transmitindo a doença, se tem macacos adoecendo, morrendo, tem vírus ali. Se uma pessoa entrar ali, que não estiver vacinada, pode adoecer. Ao todo, 25 parques estão fechados. Este, na zona oeste da cidade, é um deles. O aviso no portão é claro. E quem está acostumado a frequentar o lugar, como este casal, sente falta da área verde, mas entende o motivo do fechamento. Não dá para ficar bravo, porque a gente entende que é questão de prevenção mesmo, da saúde. Sabemos que é o melhor para nós, nesse momento, apesar de fazer falta. Para reforçar a prevenção da doença, o Ministério da Saúde disponibilizou cerca de 16 milhões de reais. Segundo o ministro Ricardo Barros, o plano de combate à febre amarela, debatido com estados e municípios, será apresentado nos próximos dias. A nossa política está sendo articulada com estados e municípios. Tivemos uma videoconferência essa semana, com todas as vigilâncias de estados e municípios, para nós articularmos a forma como vamos agir. E anunciaremos, dia 9 de janeiro, a política de enfrentamento da febre amarela para o ano de 2018. E outro alerta do Ministério da Saúde é sobre o combate ao Aedes aegypti, causador também da dengue, zika e chikungunya. O verão é a época perfeita para a reprodução do mosquito. E é também o momento em que muita gente tira alguns dias de folga, de férias, viaja e esquece dos cuidados para eliminar possíveis criadouros. Bom dia! Bom dia! Agentes de vigilância ambiental foram ao núcleo bandeirante, região administrativa do Distrito Federal, visitar casas e orientar os moradores sobre como prevenir e combater o mosquito Aedes aegypti durante o verão, mais propício à proliferação. O alerta do Ministério da Saúde é que a população deve redobrar os cuidados para eliminar possíveis criadouros. Cuidado que não teve essa catadora de materiais recicláveis que ofereceu até resistência para a entrada da equipe de vigilância. Na casa da dona Emy, os agentes encontraram um ambiente ideal para o desenvolvimento do transmissor da dengue, zika e chikungunya. Já a vizinha de frente, a dona Madalena, sabe muito bem como eliminar os focos. Eu limpo todas as vazias, tiro tudo, a água, limpo, põe desinfetante, põe nos vasinhos, tudo nos ralinhos, eu coloco desinfetante, que voa toda semana, não deixo nada, água parada, deixo nada. Então não tem mosquito por aqui? Não tem mosquito aqui em casa, não tem mosquito. De acordo com os dados atualizados do início de dezembro pelo Ministério da Saúde, mais de 4 mil cidades em todo o país já fizeram um levantamento rápido de índice de infestação pelo Aedes aegypti. Mais de 2.800 municípios estão com índices satisfatórios, ou seja, com menos de 1% das residências com larvas do mosquito em recipientes de água parada. Estão em alerta mais de 1.300 municípios com índice de infestação de mosquitos nos imóveis, entre 1 a 3,9%, e 409 cidades em risco, com mais de 4% das residências com infestação. O ciclo de reprodução do mosquito desde o ovo à forma adulta leva em torno de 5 a 10 dias. Por isso, mesmo em viagens de menor duração, é preciso realizar uma série de medidas simples para garantir a limpeza dos ambientes. Deve verificar a calha, se ela tem uma boa caída, que ela não está acondicionando água, fazer a limpeza das calhas, fazer o tratamento da piscina, não deixar, se ele tiver animais, gato ou cachorro na residência, não deixar a água do cachorro acondicionada e verificar os pratinhos, se tem água, as pratinhos de planta. Ele fazendo isso, ele desprezando toda essa água e tratando a piscina, ele vai fazer uma viagem tranquila, sabendo que a casa dele está segura. O presidente Michel Temer assinou hoje medida provisória que libera 2 bilhões de reais para apoio financeiro aos municípios. O repasse deve ser aplicado prioritariamente nas áreas de saúde e educação. Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, esse dinheiro não faz parte do fundo de participação dos municípios. O FPM continua, não é o FPM. Além do FPM, mas na mesma proporção do FPM, o governo, no início de 2018, promoverá um apoio financeiro aos municípios no valor de 2 bilhões de reais, numa forma, no intuito, com o objetivo de auxiliar os municípios brasileiros que, já desde 2015, vem atravessando sucessivas situações de penúria. E o IGPM, o índice que corrige o aluguel, termina 2017 com deflação. A variação acumulada no ano, de janeiro a dezembro, foi negativa em mais de 0,5%. A imobiliária do Hermes administra 500 contratos de aluguel. Na hora de renovar a locação, em 2017, 90% deles mantiveram o mesmo valor. Para o proprietário, é muito mais interessante negociar o valor do aluguel mantendo um bom locatário do que o imóvel desocupar e colocar o preço no mercado a um preço mais baixo. Localização, tamanho e estado de conservação são alguns dos fatores que influenciam no valor do aluguel. Já na hora de reajustar o contrato, a maioria usa o índice geral de preço mercado, o IGPM, que fechou o ano negativo, ou seja, com deflação. O IGPM teve queda de 0,52% em 2017. Foi a primeira vez, desde 2009, que o índice ficou negativo. O resultado também é a segunda taxa anual mais baixa desde o início da série histórica, há 28 anos. Essa queda foi importante porque foi a segunda queda da série histórica no fechamento do ano que o IGPM registra. Em 2009, por conta da crise nos Estados Unidos, do subprime, essa crise contaminou também a Europa e chegou a países emergentes como o Brasil. Para este economista, o IGPM negativo dá mais poder de negociação para o inquilino. O inquilino tem agora, vamos dizer assim, um poder de barganha maior. Ele pode chegar agora no proprietário e falar, bem, olha lá o nosso indicador de reajuste. Então, eu gostaria que o nosso valor do aluguel fosse reajustado para baixo. Bem, o proprietário também, ele tem que olhar as condições de mercado, ele tem que ver o imóvel dele, olhar o preço dos vizinhos e realmente analisar, tá certo? De tal maneira que ele vai ter uma certa pressão de ter que reajustar esse contrato para baixo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.